Filha, vai lá em cima fazer o quarto da Duda, sim? Posso interromper esse momento de criação? Bruna, cara! Ah, não posso te dar a mão, veja. Peraí, deixa eu puxar uma cadeira, sentar e olhar pra prender. Ah, isso não tem segredo nenhum? Não, pra senhora. Como é que vai, filha? Como é que vai? Acertou as ponteiras com o noivo? Tentei, irmã. Tentei. Deus é testemunha de como eu tentei. Mas, pelo jeito, o Júlio não tá disposto a me aceitar de volta. Mas do que você está falando? Não vai me dizer que eu vou ter que puxar a orelha dos dois, hein? Não, a minha não, mamã. Só a do Júlio. Por quê? Porque entrou uma moça nova lá no escritório e... Bom, ela tá impressionando todo mundo. Inclusive o bom moço do Júlio. O que está esperando? Esperando? Oh, filha, você veio aqui pra me falar da moça que está trabalhando lá no escritório com eles. Então, diga tudo de uma vez. Quem é ela? Eu acho que a senhora conhece. Por acaso, ela é irmã do Soró, a Mariana. Não, não. Essa eu não conheço. Eu conheço a pequenininha que lhe trouxe aqui pra brincar com o Jeninho. Está lá fora com eles, lá na árvore. Sim, mas não me vai a dizer que você está com medo de uma caipirinha que acaba de chegar do norte, Bruna. A senhora acabou de dizer que não a conhece, irmã. Não, não conheço. Mas posso imaginar, não é? E o que eu sei é que o Júlio te gosta muito, filha. Que ele não vai te trocar assim com outra qualquer com tanta facilidade, não é? Eu não conheço, mas penso. E posso imaginar como deve ser uma irmã do Soró, não, filha? Mas dessa vez a senhora se enganou, mamã. Ela não é essa caipirinha que a senhora está dizendo. Ela não conhece. Bom, se a senhora quiser saber como é que ela é, a sua pergunta pro tio Guido, pro Didio, pro Benito. Pelo jeito, está todo mundo muito impressionado com ela lá no escritório. A Bete me contou e eu mesma vi. O Júlio também? O Júlio também. Ela não pode fazer nada? O que eu posso fazer? Eu tinha pedido um tempo pra ele, nosso noivado, pra... Caliar a situação toda nossa, o tempo da gente, o nosso noivado. Enfim, fui eu que pedi o tempo, não é, mamã? Mas, mamã, como é que eu podia imaginar que ele ia acabar botando outra no meu lugar, não é? Mas, me diga uma coisa, filha. Quem foi que deu o emprego pra essa moça? O Ciro levou ela pra lá. A Luísa concordou, mas quem empregou efetivamente foi o Júlio, mamã. Olha, a senhora quer saber de uma coisa, mamã? Eu acho até que todo empregado que entra na fila devia, de repente, ter um aval seu. O senhor não acha que, de repente, eles estão passando por cima da senhora, da sua autoridade? Não, não estão. Eu mesma dei autonomia pro Júlio nessa questão de contratar novos empregados. Eu vivo aqui, na Casa Grande, justamente pra não me excluir nessas miudezas, Bruna. Eu não posso tirar autoridade do Júlio toda vez que ele contrata um garçom, um cozinheiro novo, não é? Eu fico aqui. Se não fosse assim, eu não precisava nem dele nem dos outros. Já ficava eu mesma dirigindo as minhas cantinas, não é? Pois tá aí, mamã. Tá aí uma excelente ideia. Olha, inclusive, a única forma de não acabar perdendo tudo isso, hein? Porque se cada mocinha nova que entra lá no escritório, de repente, eles forem ficar assim tão impressionados, a senhora já viu. Isso, pelo menos, tem alguma coisa de bom, não é? Fazia tempo que você não sentia ciúmes pelo teu noivo. Nós não vamos deixar essa mocinha estragar o teu noivado, é claro. Mas que ela serviu pra alguma coisa, serviu, não é? Pelo menos você percebeu de novo que gosta do Júlio. Tchau. 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 Tchau.